mas já dá pra ter uma ideia mais ou menos aí de que ficou bem aplicado não ficou nada, nada de defeito, muito pouca coisa mas nada, nada ficou bom, agora é só ir secando aí, fiz as bordas tudo agora, as partes de dentro só o centro da porta que não tem porque pintar porque isso aí fica tapado mas ficou os acabamentos, principalmente esses cantos aqui, ó aqui eu precisava que ficasse bom, ficou essa outra aqui tá meio no escuro, mas acho que dá pra pra pegar ficou aí o bom foi ter desmontado, que aí com essa desmontagem aqui, não fica, tira tudo que é defeitinho ficou bom ficou bom vamos ver esperar secar bem isso aí agora